Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vocês vão conhecer um pouco da história de Toca do Vale Ele que sem sombra de dúvidas é um dos maiores cantores de forró Mas antes do meu dia de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Enfim, vamos ver um pouco da história de Toca do Vale Antônio Neuro Costa, popularmente conhecido como Toca do Vale, filho de seu Raimundo e de Dona Ana Ele nasceu no dia 15 de março de 1956 na cidade de Limoeiro do Norte no estado do Ceará Sem sombra de dúvidas Toca do Vale é um dos maiores cantores da música nordestina Cantando forró, vaneirão, chote e baião toca sobre se manter com o pé no passado Nas raízes do forró original e manter sua autenticidade A prova viva são seus hits estourados e gravados por outros artistas Contudo, vem atravessando gerações e conseguindo se manter em um mercado muito concorrido Mas qual o segredo? Talvez Poe sempre está se atualizando e se adaptando às novas tendências do mercado musical Embora hoje viver bem financeiramente, lá atrás ele passou por muitos momentos difíceis em sua vida Ele vem de uma família muito simples e passou por inúmeras dificuldades quando era criança A fome, por exemplo, estava presente no seu dia a dia Toca do Vale vem de uma família de 15 irmãos Muitas das vezes sua mãe matava uma galinha para alimentar 17 pessoas Ele ressalta que morava em uma casa de taipa e por falta de dinheiro andava descalço Pois não tinha condições de comprar um chinelo Naquela época, embora ser muito novo, ele já trabalhava para ajudar seus pais a suprir com as necessidades dentro de casa Na época, ele já vendeu rapaduras e diversas outras coisas em um jegue em feiras Fase muito difícil em sua vida, mas importante para o seu crescimento Por falta de oportunidades, ele não conseguiu estudar E isso lhe atrapalhou muito quando ele começou a cantar, pois tinha muitas dificuldades nas palavras Embora passando por tudo isso, a falta de estudo não interferiu para a Toca do Vale se tornar um dos maiores cantores nordestinos E um dos mais bem sucedidos dentro do cenário forrozeiro A música entrou na sua vida quando ele ainda era criança Na época, seu pai tinha um rádio a pilha e ficava ouvindo músicas Inclusive, as canções do Rei do Baião, Luiz Gonzaga Sua carreira na música veio logo cedo, tocando o pandeiro com o grande mestre da sanfona, João Bandeira Depois de um tempo, ele começou sua carreira de cantor, onde se destacou com sua voz marcante e inconfundível Porém, cantar profissionalmente, ele começou logo após um convite para fazer parte do grupo nordestino de Paulo Ney Em poucas palavras, o convite na época surgiu da seguinte forma Dois músicos viajaram para Paraíba, inclusive o então vocalista do grupo Foi então que Paulo Ney mandou sua irmã fazer um convite para a Toca do Vale O que acontece é que na época, ele só sabia cantar uma música Porém, mesmo assim, ele foi Ele lembra que na primeira vez que ele subiu no palco, ficou mais de uma hora repetindo a mesma música Na época, a faixa cigana do cantor Assisão Foi então que Paulo Ney lhe presenteou com um gravador E lhe deu umas fitas para ele ouvir as músicas e aprender Uma grande curiosidade é que, como eu citei anteriormente, Toca do Vale não estudou Então Paulo Ney lhe deu as fitas para ele aprender as músicas justamente por isso Como ele não sabia ler, iria aprender as músicas só ouvindo E lá na banda, ele passou cerca de 14 anos, onde adquiriu muita experiência Logo depois, ele passou por algumas bandas da capital cearense Até que foi convidado pelo sanfoneiro Didi para ingressar na banda Brasas do Forró Bandas que vinham com um novo ritmo chamado Forró Neirão Uma mistura de forró nordestino com o ritmo gaúcho Van Neirão Que pouco tempo depois se tornaria a marca registrada da banda Foi lá que Toca do Vale começou a ganhar reconhecimento E gravou seu primeiro CD no ano de 1997 Onde em poucos meses, a banda já se destacava nacionalmente E pela banda, Toca do Vale ganhou disco de ouro pela venda de um milhão de cópias no quarto álbum Ainda fazendo parte da Brasas, nesse mesmo ano, ele gravou o quinto álbum Onde chegou a vender mais de um milhão e quinhentas mil cópias Sendo o disco mais vendido do grupo Após o lançamento desse mesmo disco, Toca do Vale resolveu se desligar da banda Para seguir carreira solo E em carreira solo, ele estourou inúmeras músicas Um grande exemplo do que eu citei no início deste vídeo Que o cantor vem se adaptando super bem As novas tendências do mercado são as regravações de músicas Um grande exemplo é a faixa Alvejante de Priscila Sena E Bloqueado de Gustavo Lima E nesses últimos tempos, em programas de TV, rádios e outros instrumentos de comunicação Tocam o sucesso do cantor Um grande exemplo é a música Rei do Baralho Esse sucesso vem percorrendo há anos e não pode deixar de ser cantado em seus shows Dentre esses sucessos também temos outras músicas Como Caranguejo, Efeitos, BBBBB e muitas outras Há anos, Toca do Vale continua com o título de Rei do Forró E aí, o que você acha do cantor Toca do Vale? Na sua concepção, ele ainda continua com o título de Rei do Forró? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir a história de Toca do Vale Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, eu gostaria de dar sugestões para os próximos vídeos É só me mandar uma mensagem lá no meu Instagram Que é arroba emersonisley O link está aqui na descrição Muito obrigado por você assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau